E aí, divas! Vocês sabem o que nós vamos usar em primavera-verão 2019? Não? Vem comigo! Vocês vão descobrindo dicas da diva de hoje comigo, Sossão Paranhos. Meninas divas, olha só! Hoje eu vim trazer para vocês as cores da primavera-verão de 2018 para 2019. Vocês se lembram, todo verão, verão é cor, verão é estampa, claro que é, gente! Verão tem uma gama de cores que nós podemos brincar muito com elas. E parou esse negócio de quem brinca com cor, quem usa colorido é só mulher, hein? Os divos também! Nós estamos vindo aí com calças coloridas à vontade, justas, no skinny para os homens, tá? O skinny cropped, que é a calça curta masculina. Nós vamos usar também, agora, esse ano, olha, vocês sabem como é que chama o lilás em 2019? Então, meninas! O lilás em 2019 vai se chamar lavanda. Use bastante lavanda. Brinque com os acessórios, brinque com as cores. Olha só, eu estou com lavanda todo no corpo, julguei o cru, porque também é uma gama de cor que vai... Nós vamos começar no amarelo, vamos passar para os tons pastéis, vamos brincar. Nada mais é que a mistura de cores. Cores fortes, desde as cores básicas, as cores primárias, as cores que a gente usa sempre para alegrar. Olha, eu vou trazer para vocês o amarelo. O amarelo significa otimismo, tá? Seja otimista, invista no amarelo, em todos os tons dele, desde o mais clarinho ao mais forte. Você sabia que tem tom amarelo que parece creme, né? A gente fala o antigo creme. É por quê? Porque o amarelo, como o lilás, como o azul, né? Eles têm vários tons. O azul, esse ano, um azul marinho combinado com vermelho. E um colar, as bolas, as esferas e os elos que voltaram com tudo. Uma moda antiga, vintage, que veio para nos alegrar. Ai, gente, que coisa mais bonita. Toda mulher gosta de um acessório. Algumas de uns mais discretos, outros de uns maiores. Mas todas nós gostamos de um acessório. Então invista, invista nas cores. Olha o panamá amarelo, que coisa mais legal. Que é a alegria que traz na sua roupa. Olha só. Agora vamos para o panamá básico. Que é o panamá tradicional, em tons cruz. Olha só. Não é? De qualquer forma, brinca e invista em acessórios e em cores. Vamos alegrar a nossa primavera, verão 2019? Dica da diva. Um beijo para vocês e até semana que vem.